E aí meus amigos partilheiros, eu sou o Bruno Ceno e essa é a turma do Padre Ciclo. Estamos aqui em Porto de Galinhas, Pernambuco, a turma do Padre Clube Natal, o Celan aqui, Léo, Sander, todo mundo vem pra cá, vamos dar uma voltinha, vamos até a cidade de primavera agora. Três canais, um polar, muito cassete, muito pau, 120 quilômetros de muita trilha. Vamos ver o que é que tem aí, né? Deixa o vídeo por aqui, vamos ver se a gente pega uma laminha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, tem muita coisa boa aqui, tutorial de expedição trilha e muito pau, amigo. Vamos sim, bora que agora o vídeo vai pegar. É, mas começou a pôr, meu amigo. Estamos aqui no meio da Mata Atlântica, meu amigo, que maravilha de mudar. Eita, paramos aqui, vamos subir o drone agora. 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 Que maravilha de mudar, vamos subir o drone agora. Que maravilha, meu amigo, que maravilha. Que maravilha, vamos subir o drone agora. Eita, paramos aqui, vamos subir o drone agora. Eita, paramos aqui, vamos subir o drone agora. Que maravilha, vamos subir o drone agora. Save me, save me, save me now. Save me, save me, save me now. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. This ain't the end of me, all the things that I could be. This is the end of you, after all that we've been through. This is the end of you, after all that we've been through. This is the end of you, after all that we've been through. This is the end of you, after all that we've been through. I'm doing the end of you, after all that we're going through. This is the end of you, after all that we are doing. Follow me there and take a favor, guys! Uh-huh! We're already walking on a long time, we're at 29km, and we're getting into this wonderful thing here. From the antiquity, we got a house of the baron. From seven more quarters. That's amazing. Nowadays we don't have a house of these. That's amazing, man. That's awesome! Que maravilha! Show de bola! Muito massa! Que o vento é mais gostoso, meu amigo! Que beleza! Que maravilha! Vamos embora! Não tem muita trilha ainda pra frente! Vamos lá! Vamos lá! É pera, meu amigo! Isso é doidera, velho! É a greve! Sou a brecha! Isso é muito fácil, meu amigo! Isso é bom demais, velho! Estou encontrando tudo agora chovendo! Não tem nada brilhante agora! Turma boa! Cria bom! E chovendo! Isso é uma maravilha! Eita, gente! Uhu! Tchau! Eita! Eita! Música Isso é bom demais, não é? Que maravilha! Música Isso é todo o Padre 5, um todo o Patorade aqui em Primavera! Música 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 Chegamos aqui bem próximo de Primavera! Primavera está aqui há uns 2, 3 quilômetros por aqui, mas nós já paramos com essa maravilha aqui, meu amigo! Engenho Pé de Serra, isso é uma obra da natureza, uma obra divina! Música Estamos aqui no terreiro do Quintal de Primavera, então é isso meu amigo! É a Turma do Quadriciclo proporcionando momentos únicos e maravilhosos aqui para você que está vendo aí agora! Não é isso? É um espetáculo! Engenho Pé de Serra e essa maravilha! Turma do Quadriciclo e a natureza tem tudo a ver, meu amigo! Não é isso? É um espetáculo! Música Save me now Save me Save me now Save me Save me now 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 See you Save me now Save me now